Demorei um pouquinho para gravar esse vídeo sobre o Zagallo, porque achei melhor pensar um pouco para não cair na vala comum daqueles elogios rasgados, gente que faz média porque a pessoa morreu e acabaram sendo sincera, então resolvi fazer esse vídeo um pouquinho depois, gravo esse vídeo mais de 24 horas depois do anúncio da morte do técnico que foi um dos maiores personagens da história do futebol brasileiro, gostem ou não, de Mário Jorge Lobo Zagallo, e eu quero contar aqui para vocês um pouquinho de uma história que eu vivi com o Zagallo, próximo a ele, nos meus tempos de repórter do Jornal do Brasil, há pouco mais de 30 anos, isso mesmo, há pouco mais de 30 anos, cobríamos as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994, que aconteceu nos Estados Unidos, e o Brasil na época não era como hoje, essas eliminatórias com pontos corridos, todos contra todos, não havia grupos, e o Brasil havia perdido para Bolívia, corria o risco sério de não se classificar, tinha o Uruguai também na chave, e a crise era terrível, o Brasil jamais havia sido derrotado em jogos de eliminatórias, mas perdeu para os bolivianos na altitude de La Passa, e aquilo teve péssima repercussão, isso se estendeu nos jogos subsequentes, e eram muitas críticas, especialmente da imprensa de São Paulo, e o Zagallo era o coordenador técnico de uma comissão técnica, encabeçada pelo técnico Carlos Alberto Parreiro. Pouco ele aparecia, Zagallo dava poucas entrevistas, praticamente não era notado, parecia quase uma figura decorativa em alguns momentos, por mais que tivesse já, evidentemente, uma história tremenda de tricampeão do mundo, 58 como jogador, 62 como jogador, 70 como técnico. Um detalhe, como jogador, Zagallo foi alguém à frente do seu tempo, ele era um ponta esquerda que voltava para ajudar o meio campo, algo comum já há muito tempo, mas que naquela época não existia. Os pontas eram atacantes, jogavam só buscando a linha de fundo, as jogadas de ataque, e o Zagallo foi um pioneiro, praticamente, como um ponta que recuava para ajudar nos momentos sem bola. Ou seja, um jogador, de fato, a frente do seu tempo. E na seleção de 70, herdando um trabalho iniciado pelo João Saldanha, ele reproduziu isso com o Rivelino, na ponta esquerda, ele que era um meia, enfim. Zagallo tem muita história, ele foi um técnico, de fato, muito inovador para a sua época. E continuou sendo um técnico competitivo durante muito tempo, ganhando campeonatos até já, nesse século. Por exemplo, o tricampeonato do Flamengo sobre o Vasco, com o famoso gol de Petkovic, em 2001, acontece sob seu comando, ele era o treinador. Mas naquela ocasião, em 93, o Zagallo, ele era pouco notado, ficava ali andando, ninguém ligava muito para ele, o técnico do Parreira, porrada do Parreira, porrada do Parreira. Bem, um dia, hoje não é assim, hoje os repórteres não têm acesso ao campo, ficam ali esperando a coletiva na sala específica para esse contato com os entrevistados, mas naquele tempo não, isso foi, gente, há mais de 30 anos. Nós transitávamos ali livremente naqueles descampados, gramados, que cercavam, os cercam, os campos de treinamento da Granja Comari. E eu estava caminhando por ali e tal, outros colegas, repórteres ali, o treino estava rolando ali embaixo e observei o Zagallo parado ali, parado não, caminhando lentamente ali, era uma decidona, e ele ficava ali andando, com a mãozinha no bolso e tal, com o pequeno que era nada, eu pensei, cara, vamos conversar com o Zagallo? O que será que ele tem a dizer nesse momento de crise? Fui até ele, me aproximei e me apresentei. Bom, Zagallo, boa tarde, eu sou o Mauro César, sou repórter do Jornal do Brasil, podemos conversar um pouquinho sobre esse momento da seleção e tal? Gente, foi a senha, foi o sinal. O homem estava com uma demanda reprimida, louco para falar, e começou a falar, começou a rebater as pesadas críticas ao Parreira, que foi seu preparador físico na Copa de 70, quando ele, como técnico, foi tricampeão, e o Parreira apanhava muito, especialmente de parte da mídia de São Paulo. Era uma coisa, assim, pesada. Não que não fossem justas as críticas, eram até pertinentes em boa parte, a seleção vinha mal, o risco de não se classificar para o Mundial era real, tanto que sofreu uma primeira derrota, como eu falei, eliminatórias da Copa do Mundo, lá na altitude de La Paz para a Bolívia. Mas o Zagallo, claro, saiu em defesa do Parreira, numa demonstração, na minha opinião, até de lealdade, e começou a rebater as críticas, o pessoal falou, 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 eu pensei, cara, estou diante aqui da minha matéria, manchete do Jornal Amanhã, primeira página, até então era eu e o Zagallo conversando, ele falando e eu anotando no meu bloquinho. Mas o homem ficou tão empolgado, ele era assim, né? E de tal eloquência foi que, claro, começou a chamar a atenção de outros jornalistas que estavam ali nos arredores, e a galera começou a se aproximar, se aproximar, daqui a pouco eram vários microfones, vários gravadores, e ele falava com mais empolgação, ou seja, a matéria deixou de ser exclusiva, virou quase uma coletiva improvisada, e a partir daquele momento o Zagallo passou a falar quase que diariamente com a imprensa, porque ele ofuscou um pouco o Parreira, protegeu automaticamente o técnico, porque quando o Zagallo começava a falar, o pessoal ia do Zagallo e deixava o Parreira em paz, ele foi fundamental, estratégico para permitir que o Brasil se classificasse para aquela Copa do Mundo, porque o Parreira teve um pouco mais de paz, não que o Parreira não merecesse as críticas, gente, mas estava muito pesado para ele. E quando o Zagallo começa a falar, automaticamente o Parreira pode trabalhar em paz, todo mundo ia no Zagallo, todo dia queríamos saber o que ele tinha a dizer, e ele sempre tinha algo a dizer, e pau, e pancada, e devolvia a porrada que tomava da imprensa, enfim, consequentemente as coisas caminharam. Mais adiante o Romário foi convocado, o Brasil venceu a seleção do Uruguai no Maracanã, se classificou e foi tetracampeão do mundo. Mas para mim ficou ali uma lição, porque primeiro, como repórter, a necessidade de um jornalista em certas situações observar o entorno e ver o que está acontecendo, de repente a notícia está perto de você e está todo mundo olhando para algo que não é tão significativo ou que vai representar algum diferencial. Eu tive a felicidade naquele momento de perceber isso e me aproximar. Em outras ocasiões eu não percebi, falei. Mas naquele dia eu acertei. Só que o homem começou a falar alto, começou a falar alto, juntou a gente, mas tudo bem, sem problema, todo mundo compartilhou a mesma informação, todo mundo ouviu o homem, ouviu o Zagallo, matéria importante, teve destaque no jornal onde eu trabalhava, no JB, e ficou uma lição também de jornalismo e uma lição de lealdade, porque ele sai em defesa do Parreira, briga pelo seu amigo e ajuda e muito a dar paz e tranquilidade para o Parreira trabalhar e classificar o Brasil para aquela Copa do Mundo. Se você perguntar para mim, você era fã do Zagallo? Não, não era fã do Zagallo. Não seria hipócrita aqui de falar isso. Eu não gostava daquela sua postura pró-CBF sempre, aquela coisa, aquele discurso da amarelinha, nunca gostei disso, acho um discurso meio patriótico, sei lá, não curto, não gosto, eu acho que não se confunde o patriotismo de verdade, não esse patriotismo meio meca-trefe que vendem aí há algum tempo, com um time de futebol, a seleção é um time de futebol, a gente pode associar as duas coisas, mas não de forma muito fanática, então eu não gostava muito dessa postura dele não, mas eu admito que ele foi um cara importante, obviamente, muito importante na história do futebol brasileiro e mundial e admirava a sua postura corajosa, essa lealdade ao amigo e o peito aberto para enfrentar os oponentes falando o que pensa, concordemos ou não com ele naquele momento, ele ia para cima, concordássemos ou não e um técnico que foi uma vanguarda em vários momentos, um cara diferente, um jogador diferente, que eu não vi jogar, mas conhecemos a história, ouvimos de pessoas que viram o Zagallo em campo e a sua coragem de defender as suas ideias ali, de brigar por aquilo que ele acreditava, um técnico campeão, um cara muito importante na história do futebol brasileiro, o Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu nessa sexta-feira aos 92 anos. Saudações. Saudações. A CIDADE NO BRASIL